Aí, tu tá ligado que essa música também tá disponível no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Tenta, encontra alguém com a nossa receita, só tenta, tenta, bater de frente com nós na cena, aguenta, que pena, caçando igual o gol. Cash, flashes, 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 choves dão perião, faz splash, quer cash, quer cash, buga de verão, de fogo igual dono, cê goste ou não, set é muito bom. Seu rap é fraco, só fala de droga, só push, cê sou um pulse, eu tô cercado de sombra e copo, só push, caca e punch. Eu não sou da sua leia, sua qualidade é paia, a do set é mais rara, são viveu, minha alquimia é mais cara, se quiser uma aula, liga pro biel. Minha armadura era toda de lata, quando eu não tinha nada, tal de ouro na joia dourada, no meu relágio de prata. É a zona do sangue que vem o progresso, a toque de uma gota do corpo, perdi meus traumas, me reti de sucesso, transformei barro em oro, sou um alquimista. Mas o que eu faço tem que ser a reforma pra minha família, então só faço a obra-prima, fazendo os três tom por dia, querendo a toda de prata dos clipes. Eles vão me chamar de full metal, alquimista, pensando fora da caixa, eu não sou rock, britch, os ludmidas, suas amigas, oi sumida, eu sou midas, o mais brabo de todas as vilas. Se minha música é fraquinha, porque o seu ídolo me copia? Não é magenta, é pessoa que me usa, é transmutação, como um eurice. Eu sou vendendo no mundo inteiro, tão best-seller que o palo coelhou, sou alguém que pegou todo o trauma e dor, transformei tudo em ouro. Há uma história que eu já te contei, sobre um homem que faz virar ouro em tudo que toca. Nessa história, o plot twist é meu, e esse homem sou eu. Minha armadura era toda de lata, quando eu não tinha nada, na joia dourada, no meu relágio de prata. É a zona do sangue que vem o progresso, atrás de uma gota do corpo, perdi meus traumas e reti de sucesso, transformei barro em ouro. Sou louco e mista.